Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje estou novamente no meu estúdio de criação e hoje eu comecei a arrumar as prateleiras. E nada estava me deixando satisfeita, eu colocava uma caixa, outra e não estava gostando. E no final eu reparei que o que eu não estava gostando mesmo eram das prateleiras. Essas prateleiras são prateleiras bem simples, na época que eu comprei eu paguei 30 reais cada uma no supermercado. Ela é de plástico, na verdade tem uma altura como essa aqui. Aí eu fui cortando, mexendo e mudando um pouquinho do jeito que eu queria. E aí eu pensei o que fazer com elas. E aí eu descobri que existe um spray que cobre plástico. E eu comprei um spray prata e vou pintá-las de prata e vamos ver no que vai dar. Agora eu fiquei bem mais satisfeita com a estante, ficou personalizada do meu jeito. Então eu coloquei esse vidro que eu tinha aqui em casa em cima, também tinha essa placa de madeira. Então eu fiz um tampo pra ela, achei que valorizou o móvel. A organização, outro dia eu conto pra vocês o que eu guardei em cada lugar. Aqui a maior parte das caixas organizadoras fui eu que fiz. E eu convido vocês agora a assistirem o vídeo em que eu ensino a fazer essa caixa organizadora. E essa aqui. No final desse vídeo eu vou deixar os links para vocês. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto